Sou redonda, branca e preta, lá no centro do gramado Eu nos ida para frente, para trás tão lentamente Deslizando pela esquerda, disputada nos noventa Minha vida é dividida, ir de encontro ao travessão É viver nas quatro linhas, acabar em confusão Sou redonda, branca e preta, lá no centro do gramado Avançando na tabela, do goleiro a grande área Colocada na gaveta, na cobrança de uma falta E batendo na defesa, de primeira de virada Terminando na geral, ou até na arquibancada Bola dura, vida boa Boa bola, vida dura Bola sonho, bola antiga Bela bola brasileira Bola rola pela vida Bola rola pela vida Bola dura, vida boa Boa bola, vida dura Bola sonho, bola antiga Bela bola brasileira Bola bola rola pela vida Bola 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 pela vida Que rotina ser tocada, pela linha lateral, ao minuto do final Sou redonda, branca e preta, nas vitrines, nas calçadas Corpo e alma dessa gente, dos alegres descontentes Cada gol uma esperança, cada lance um desafio Sou aquela mais querida, minha irmã da seleção Se começo na chuteira, vou morrer na multidão Bola dura, vida boa Boa bola, vida dura Bola sonho, bola antiga Bela bola brasileira Bola rola pela vida Bola dura, vida boa Boa bola, vida dura Bola sonho, bola antiga Bela bola brasileira Bola rola pela vida Bela rola Bela rola Bela rola Bela rola